A História de Santa Gema Galgani Santa Gema Galgani nasceu em 1878 em Camigliano, perto de Luca. Ela era a terceira de oito irmãos em uma família pobre, e desde jovem demonstrou uma devoção excepcional à fé católica. Aos 21 anos, Gema sofreu uma grave doença, possivelmente tuberculose, que a deixou debilitada pelo resto de sua vida. Durante esse período de sofrimento, ela teve experiências místicas e visões de Jesus, Maria e os Santos. Recebeu os estigmas da paixão de Cristo em 1899, tornando-se assim uma das poucas pessoas na história a experimentar essa manifestação divina. Ela suportou os estigmas até sua morte, sofrendo dores intensas. Gema viveu uma vida de oração, penitência e amor a Deus. Ela é venerada como padroeira dos farmacêuticos, das pessoas que sofrem de doenças e dos que lidam com problemas relacionados ao vício em drogas. Santa Gema Galgani morreu em 1903, aos 25 anos de idade, e foi canonizada pelo Papa Pio XII em 1940. Seu túmulo, em Lucas, se tornou um local de peregrinação para os fiéis em busca de sua intercessão e inspiração espiritual. Oração a Santa Gema Galgani Ó Senhor, quantos são os órfãos de pai e mãe! Socorrei-os, te pedimos. Tantos também não o reconhecem como o Pai do Céu e Nossa Senhora como mãe, te pedimos iluminai-os. Santa Gema Galgani, rogai por nós!